Olá, a BERT considera inconstitucional autorização de publicidade para as rádios comunitárias. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão ressalta o caráter que elas são sem fins lucrativos, não pagam outorga e impostos. Está em curso no Senado Federal um escândalo que atenta contra o poder público, o contribuinte e as emissoras de rádio comerciais. A rádio comercial paga um alto valor pela outorga e tem obrigações e encargos tributários, trabalhistas e previdenciários que geram elevados custos. Já as rádios comunitárias são administradas por associações sem fins lucrativos e recebem gratuitamente autorização pública para funcionar. A BERT espera que o Senado rejeite a proposta que levará à extinção das pequenas emissoras comerciais com efeitos danosos ao direito de informação ao ouvinte. A BERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação do Senado está pronta para avaliar o tema após a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça. A senadora Marta Suplicy considera o projeto inconstitucional. A rádio comunitária pequena na comunidade é uma coisa. Agora, aumentar para 300 watts e virar comercial, com as mesmas prerrogativas de poder fazer todos os anúncios, não pagar nenhuma taxa, ter uma outorga que não é onerosa, não pagar a veiculação de músicas, isso me parece totalmente fora da casinha. Eu acho que deve ser rejeitado esse projeto, a intenção é boa porque eles vivem um sufoco danado para sobreviver, mas isso é uma forma extremamente contra a Constituição e equivocada de ajudá-los. A CCJ do Senado aprovou na semana passada o projeto 55 de 2016 do senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins. O senador Lazier Martins também condena a alteração. As rádios comunitárias já conseguiram o aumento de potência. Isso significa avançar também na conquista do espectro, diminuindo o espaço das rádios comerciais, também com relação ao espaço alcançado nas suas comunidades. De outra parte, é a possibilidade da rádio comunitária de vender comerciais. Não se diga que vai vender apenas para a padaria, não, ela vai vender para a grande loja do município, etc. Então haverá uma grande concorrência sem os mesmos compromissos tributários. O senador Hélio José ampliou o alcance das rádios comunitárias e descarta uma competição desleal. Jamais admitiremos alguma insinuação de vantagem pessoal às rádios comunitárias que são eleitas de forma comunitária com relação às rádios comunitárias, ter a possibilidade de fazer pequenos anúncios da padaria da Quitanda ou do problema que acontece naquela vila ou naquela situação onde a rádio comunitária envolve. Não há aqui uma disputa de rádio comunitária com rádio comercial. São coisas totalmente distintas. O projeto está na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação do Senado para votação final e pode ser analisado tecnicamente ainda nessa semana. Esse projeto é de uma picaretagem. Bem-vindo do PT, originalmente o projeto só podia ser picaretagem e tal. E o projeto original é de um senador do partido criminoso e tal. É um absurdo isso. Quer dizer, você aumentou a potência das tais rádios comunitárias e agora elas fazem anúncios, não pagam tributos, tocam música, não pagam os direitos devidos, não pagam nada para o governo em relação às rádios que têm a otorga determinada pela lei e uma série de atribuições legais que são cumpridas. É um absurdo. E é tudo na calada da noite. Se alguém não grita, eles aprovem, muitas vezes, em caráter terminativo. O que é um outro escândalo também das duas casas do Congresso Nacional. Aprovação em caráter terminativo. Ou seja, muitas vezes, você sequer passa pelo plenário das duas casas. Então, ficar atento a todos, que isso é uma enorme picaretagem patrocinada pelo PT.